Irmão, quero dizer o que sinto pelo seu sofrer Irmão, quero dizer o que sinto pelo seu sofrer Irmão, quero dizer o que sinto pelo seu sofrer Só digo para ti, creio em Deus e irás vencer Só não fujas dessa luta, meu irmão Pois você terás que receber benção E até mesmo a vida eterna em glória lá nos céus Só não fuja dessa luta, meu irmão Só não fuja dessa luta, meu irmão Agora que você Já sabe o que é perecer Então pode sorrir Pois Deus, o Pai me fez saber E o tempo da palavra já chegou Já chegou E os anjos E os anjos até me jogou Já chegou E os anjos até me jogou Só não fujas Só não fujas dessa prova, meu irmão Só não fujas dessa prova, meu irmão Só não fujas dessa prova E os anjos até me jogou Obrigado.